... já dessa secretaria, que V. Exª está à frente dela. Fala um pouquinho dessa secretaria, dos trabalhos que já estão sendo realizados, que foram realizados, que a população às vezes não tem, não fica sabendo desse trabalho tão importante dessa secretaria. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que está funcionando essa secretaria? O que ela trouxe de bom, de concreto para a escada e as coisas boas que ainda vai acontecer, V. Exª. Pois bem, vamos segmentar, dividir. Certo. Por parte. Certo. Como você bem disse, esta é uma secretaria que trabalha sem ser percebida pelas pessoas, pelas pessoas, pela população em geral e às vezes até pelas pessoas do próprio governo. Os nossos colegas que compõem o governo, fazem parte do governo, eles não percebem a nossa atividade do dia a dia. Porque é uma atividade que começa com a prospecção, a procura de quem queira investir. Certo. Gerar, planejar condições de investimento, como determinados, identificação diária para instalação, benefícios fiscais que possam ser concedidos e algumas outras vantagens em disputa com outros municípios. É importante a gente lembrar que a escada vive um momento muito bom devido à proximidade de Suave. Mas esse momento muito bom também é vivido por Ribeirão, também é vivido por Xangrã, também é vivido por Vitória, também é vivido por outros municípios que estão aqui ao lado, pelo cabo. Então, de uma certa forma, nós estabelecemos uma disputa com esses municípios para atrair os investimentos. Então, a gente não pode criar problema para o investimento vir. A gente tem que gerar facilidade. Gerar facilidade no sentido de identificar qual é o melhor investimento para o nosso município, o que gera mais emprego, o que gera mais imposto, que vai se reverter em saúde e educação para a população. É justamente essa sua colocação, dando oportunidade aos filhos de escada, para que ele não saia mais de escada, para que ele aqui mesmo consiga o seu emprego. É uma secretaria que é muito importante. E eu estou vendo aqui dentro das suas colocações a sua preocupação de ver esse município ainda melhor para que as pessoas possam realmente desfrutar dos seus empregos e viver uma vida melhor com toda a sua família. Como eu tinha começado a dizer, o nosso trabalho é planejar o desenvolvimento. E ao mesmo tempo que planejar, executar essa captação para que esse desenvolvimento seja concretizado. Ele se transforme realmente em uma fábrica ou em um empreendimento de serviço que gere emprego. Então, é política pública determinada pelo prefeito Lucrécio Gomes que a gente atue em três segmentos específicos. Certo. Para garantir o desenvolvimento de escada. Ninguém está inventando absolutamente nada aqui. A gente está se mirando aqui no grande exemplo do governador Eduardo Campos, que em pouco tempo, em oito anos, mudou a face do estado de Pernambuco que transformou o Pernambuco em um canteiro de obras hoje reconhecido nacionalmente. E nós esperamos, particularmente, que seja possível que ele faça isso com o Brasil. Então, é se mirando neste exemplo, se mirando no exemplo, copiando o que foi bem feito, que a gente estabeleceu em conjunto, por determinação do prefeito Lucrécio Gomes, uma linha de atuação pautada em três sentidos. O primeiro é o que é comum e que todo mundo conhece quando se fala em desenvolvimento econômico que se espera uma grande fábrica, como a Fiat e etc. A Nestlé e essas coisas todas. Este é uma linha de atuação da nossa secretaria. Nós estamos procurando investimentos deste tamanho e temos alguns contatos. É prematuro falar alguma coisa porque a gente disputa também com outras áreas. Disputa com Goiânia, disputa com municípios vizinhos. Mas a gente tem uma linha de atuação nesse sentido. Esta linha de atuação já resultou em um fruto. Pode falar esse fruto. Esse eu posso falar já. É a Eplast. A Eplast está instalada aqui em escada, no galpão da incubadora. E ela tem um investimento de 18 milhões de reais a ser realizada em escada. Esse investimento é importante frisar que o governador Eduardo Campos considera o terceiro maior investimento do governo dele no Estado. Primeiro foi a Fiat e aí, dentre os critérios de investimento econômico e de emprego, a Eplast foi uma captação conjunta com o governo do Estado e essa pretaria de desenvolvimento econômico. Ela já tem um investimento previsto de 18 milhões, completamente aprovado já pela DDP. Os incentivos fiscais do Estado já foram todos concedidos, regularizados. O maquinário já está a caminho. Ela vai fabricar insumos de PVC, telha. Ela já fabrica telha aqui. Telha, divisória. E são várias outras portas, etc. E este processo, este processo de doação já está tramitando na Câmara Municipal. Coisa boa. O prefeito, inclusive, convocou extraordinariamente a Câmara. Os vereadores todos foram unânimes até agora em dizer que votarão o projeto favoravelmente, porque todos são pessoas sérias e preocupadas com o desenvolvimento do município. A gente tem encontrado apoio restrito na Câmara e a justiça precisa ser feita. O governo não se faz só do executivo. Os vereadores têm um papel extremamente importante e para isso eles foram votados, escolhidos pelo povo e estão, no meu entendimento particular, cumprindo fielmente esta tarefa. Porque eu não vi, até hoje, nenhuma barreira na Câmara Municipal. Eu preciso registrar isso de público. No momento em que a gente tem ouvido notícias tristes em outras regiões do Estado, é um motivo de orgulho dizer que aqui eu tenho encontrado posturas completamente diferentes daquela que a gente encontrou ali no Agreste recentemente. Dá mais vontade do secretário trabalhar? Dá muito, muito mais vontade. Você vê uma Câmara preocupada com o desenvolvimento, preocupada com a geração de emprego na economia e não nos cofres da Prefeitura. Isso é uma coisa extremamente importante. A Prefeitura tem uma capacidade de pagamento limitada. Então, quando a gente vê pessoas, que são homens públicos, homens e mulheres públicas, preocupadas com a geração de emprego na economia do município e não no cofre da Prefeitura, isso é um sinal muito bom de que a gente tem um apoio forte dessas pessoas sérias para o desenvolvimento do município. Porque a Vossa Excelência, quando falou sobre a decepção, é justamente a Câmara lá em Caruaru, né? É, eu não queria dizer... Mas a gente está aqui falando. E graças a Deus não está acontecendo isso aqui no caso, né? Não, não de maneira alguma, né? Certo. Eu não queria dizer o nome, porque até respeito à população daquele município... Justamente. Verdade. Eu acho uma cidade maravilhosa. Na verdade, eu sou apaixonado por Pernambuco de uma maneira geral. Mas a gente tem encontrado um apoio restrito aqui. O presidente da Câmara ter se demonstrado uma pessoa colaborativa, plenamente. Em nome de quem eu cumprimento os demais variadores, eles têm demonstrado que estão em sintonia com essa ideia de desenvolvimento. De trazer o desenvolvimento nesses três segmentos. O primeiro segmento é esse que eu falei, dos grandes investimentos. A gente já conseguiu um em parceria com o governo do Estado, que é a Eplast. Quantos empregos? 18 milhões de investimentos e até a etapa final de instalação, 1.200 empregos. Coisa ótima. Não são 1.200 empregos no primeiro dia de instalação, mas até o final do bloco, de todos os galpões construídos e todas as linhas de produção instaladas, são 1.200 empregos diretos, fora o que você vai ter de indireto. A segunda linha de desenvolvimento, que é política pública do prefeito que a gente estabeleça, também é uma cópia do que o governador fez no Estado. Não é nenhuma inovação. É uma comprovação de que o prefeito trabalha em plena sintonia com o governo, com o partido. E, por isso, é vitrine de um desenvolvimento que, assim como o governador Eduardo Campos, no primeiro ano não foi tão perceptível, não foi tão percebido pela população. A população de Pernambuco, eu me recordo, ao longo do primeiro ano do governo de Eduardo Campos, não viu imediatamente nenhum benefício. Porque, como nós estamos fazendo, e já concluímos esse trabalho, essa etapa, já é a etapa vencida, ele também precisou adequar a estrutura funcional que encontrou ao que estava planejando. Mas vamos voltar ao desenvolvimento. A primeira linha, como eu disse, é os grandes investimentos. A segunda é também cópia do governador do Estado. Você vê que o governador não manteve o desenvolvimento e a captação de indústrias e de empregos centralizados na região metropolitana. Ele estendeu ao longo do Estado. Ele buscou investimentos para o Sertão, ele buscou investimentos para o Agreste, ele buscou investimentos para as duas zonas, para a zona da Mata, Norte e Sul. Ele espalhou o desenvolvimento. Isso faz com que regiões que não seriam contempladas passem até investimentos e dinamizem a sua economia. Então, fazendo a adaptação desse modelo vitorioso do governador Eduardo Campos para o município de Escada, o prefeito Lucrécio Gomes me incumbiu de arranjar investimentos para os quatro, inicialmente, os quatro distritos que a gente considera de maior concentração de população. Freixeiras, Massau-Açu, Barão e Timbuasul. Esses quatro serão, inicialmente, contemplados com investimentos. É o bolo sendo dividido para todas as pessoas, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, certo? A gente tinha, antigamente, na época de meus avós, dos seus, a gente já tem uma certa idade, mas na época dos avós da gente, era comum a gente ver uma fábrica se instalar e, ao lado, uma vila operária. Essas fábricas foram fechando ao longo do tempo e essas vilas operárias, elas foram se transformando nesses distritos. Freixeira viviam a partir, se eu não estou enganado, do movimento específico e cresceu a partir do movimento específico da usina. Da usina. O que é comum na nossa região. Então, veja, a gente agora está fazendo o caminho inverso. A gente está levando a fábrica para, junto do que seria, naquela época, uma vila operária. No momento em que eu ponha uma fábrica em Freixeira, e eu já tenho, nós já captamos uma empresa de São Paulo que fabrica equipamentos médicos e insumos para atuação na área médica, que é chamada Biobase, ela está interessada em se instalar e com uma vantagem. Qual é o grande perfil para esses investimentos que a gente está buscando para esses distritos? É quem tenha uma mão de obra predominantemente feminina. Porque é uma realidade que a gente encontra nesses distritos, donas de casa que ficam, que permanecem na sua localidade e que estão impedidas praticamente de sair para arranjar um emprego fora, porque tem que tomar conta da família. Então, no momento em que a gente põe uma fábrica lá dentro, ao lado uma creche, a ocupação de dona de casa desta senhora, desta mãe de família, ela vai ser compartilhada com a ocupação de operária de uma fábrica que está vizinha à sua casa e que tem uma creche vizinha para acolher seu filho, enquanto o seu marido saiu para trabalhar em outro canto. Para ser mais claro, secretário, o pensamento do prefeito Lutrécio Gomes, pelas suas colocações, é que essas oportunidades indo para esse local, significa mais desenvolvimento, mais estabelecimento aberto, supermercado, vaga mais nas escolas, casas mais construídas, mais IPTU pago. Isso tanto enriquece a prefeitura, no modo assim, enriquece no poder executivo e dinheiro, como também para o distrito. Isso aí vai o quê? Facilitar para que tenha menos ladrão na rua, pessoas tendo mais oportunidade. Então, esse é o pensamento do prefeito Lutrécio, levar esse desenvolvimento também para Freixeiras, para que as pessoas ali tenham também o direito de se sentir escadência e de ter oportunidade. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. É exatamente isso. No caso de Freixeiras, especificamente, o projeto de doação da área já está também na Câmara Municipal e também está sendo objeto de apreciação nessa sessão extraordinária que foi convocada, é o processo de doação para a empresa chamada Biobase, que tem uma previsão inicial de instalação completa em dois anos e meio, mas uma previsão inicial de 190 empregos, dos quais 90% é para mão de obra feminina. Porque ela faz, ela fabrica aqueles equipos, é aquele material que faz alimentação de doente, etc. Então, tem muito componente pequenininho e há um entendimento na fábrica que, para trabalhar com encaixes minuciosos, a mulher sempre foi muito mais... Cuidadosa, mais precisa. Então, este é um perfil que o prefeito definiu, o prefeito Lucrécio Gomes definiu como empresário que é e conhecedor do que é a atividade produtiva. Você tem que lembrar que, antes de ser prefeito, ele é um empresário muito bem sucedido e que conhece muito de perto o que é uma atividade produtiva. Então, ele está...